Desde 1906, o alistamento militar é um ato obrigatório a todo brasileiro nato do sexo masculino que completa 18 anos de idade. Para fazê-lo, é preciso comparecer à junta de serviço militar nos primeiros seis meses do ano. O alistamento já começou e o subtenente Erasmo, chefe da instrução do tiro de guerra em januária, falou sobre a importância deste programa voltado aos jovens. Quem completa 18 anos neste ano tem até 30 de junho de 2019, para poder se apresentar na junta de serviço militar. Para isso, o jovem deve levar a certidão de nascimento, sua carteira de identidade e CPF. Frisando mais uma vez, o prazo é 30 de junho. Quem passar desse prazo, quem passar dessa data, ele vai continuar se alistando normalmente, mas o processo de seleção que daria sequência no segundo semestre vai ficar apenas para 2020. Então, ele vai perder um ano. De acordo com a Constituição, o serviço militar seria previsto para homens e mulheres. Mas, em termos de paz, ele é obrigatório somente para os homens. E o cidadão estar quítico com o serviço militar é muito importante, porque ele vai precisar desse documento para poder efetuar sua matrícula, estabelecimento de ensino superior, tirar passaporte, para assinar sua carteira de trabalho, concurso público. Então, por isso que é bom que o jovem esteja em dia com o serviço militar. Eu quero aproveitar a oportunidade e lembrar aos jovens que ainda estão no processo de seleção, que se alistaram no ano passado, que eles deverão comparecer obrigatoriamente no dia 11 de fevereiro, de manhã ou à tarde, conforme tiver especificado no verso do seu certificado de alistamento. Se o jovem perder esse prazo, se ele perder essa data, ele vai ter que repetir todo o processo do alistamento. Ele vai perder um ano nesse processo. Reforçando, a junta militar em Januária fica no prédio da Prefeitura, em frente à Casa da Memória.